Olá pessoal, a você que acompanha o portal BR-74, viemos até o auditório da Secretaria Municipal de Educação. Aqui está acontecendo uma reunião para orientar, conscientizar e preparar os vigilantes do município. Presente também o coronel do 2º Batalhão de Polícia Militar, o tenente coronel Fortes, comandante do 2º Batalhão. Também o Anderson, que é chefe da Guarda Municipal e o pessoal da educação. E o portal BR-74 veio acompanhar junto com você. Comandante, uma reunião produtiva para conscientizar os vigilantes para uma possível eventualidade na sala de aula. Nosso muito bom dia ao amigo Alexandre Tenório, aos internautas do BR-74, é sempre uma satisfação falar com os amigos, porque nós sabemos que somos correspondidos. Além de visualizar, eu visualizo também os comentários. E os comentários, na verdade, vem carregados de apoio, vem carregados de uma satisfação com o trabalho da Polícia Militar, que desenvolve aqui no município de Honos Palmares e na região. O que eu posso dizer para o amigo e para o nosso internauta, é que essa capacitação, na verdade, esse foi o nome que foi dado, temos o apoio da Guarda Municipal, a SMTT em breve chegará e alguns professores, numa possível, pedimos a Deus que não, obviamente, mas numa possível intervenção nas escolas, como proceder. E o primeiro passo na escola, o primeiro passo de combate é com os pais em casa, mas o primeiro passo na escola é com o segurança, o vigilante, o vigia, aquele que nos conhece desde garoto e nos acompanha a vida toda. Ele sabe as nossas manias, ele nos conhece, então é ele quem vai primeiro observar, caso haja alguma coisa fora da curva, percebendo que o aluno está transtornado, percebendo que o aluno está levando alguma coisa ilegal, percebendo que o aluno está num ambiente desfavorável para a condição física e psicológica dele naquele momento. Então, esse vigilante vai visualizar essa informação, vai levar para um professor, ou vai levar para um diretor e pode chegar até a polícia militar. Então, quando a gente faz essas reuniões, é para minimizar possíveis danos. O comandante, o senhor até frisou aí, deu até uma ideia de se usar apitos com os vigilantes. De observar algo estranho na escola, o apito vai orientar. Também é importante que seja uma conjunção, vamos dizer assim, entre a escola, diretores, professores, alunos e o vigia, para estar sempre alerta quando esse apito acontecer. A questão do apito, o silvo que será emitido, esse silvo serve exatamente para orientar o aluno onde ir, caso tenha algum evento crítico na escola. Então, não adianta você ter um apito na mão se o público-alvo não sabe para que ele serve. Então, a ideia é que haja essa informação aos alunos, que caso seja dado silvos ou silvo, o convencionamento vai por conta da própria escola, questão de distância da primeira sala até a última, do pátio, vai de escola para escola. Então, você deu os três silvos lá, então os alunos vão se reunir em determinado canto. Então, tem todas as outras técnicas que foram passadas, o senhor acompanhou, para como proceder. Então, a ideia é que quanto mais barreiras de proteção nós colocarmos, melhor vai ser a resolução de uma possível crise ou conflito dentro de unidades escolares. O segundo batalhão está fazendo a sua parte, indo nas escolas, passando nas escolas, né? E agora também requer a orientação da direção com o vigilante também, né, comandante? Na verdade, ela é uma engrenagem. Então, o segundo batalhão, ele tem a sua atribuição, mas o município tem a sua atribuição. Os colaboradores das escolas, os vigilantes, segurança, vigia, eles têm a sua obrigação. Então, não adianta eu fazer a minha parte se a parte da engrenagem não fizer a sua. Então, essa engrenagem vai ficar deficiente. Então, infelizmente, a gente precisa da colaboração de todos. Queria eu, sozinho, poder resolver o problema. Não posso. Preciso da colaboração do município, através dos seus vigilantes. E essa parceria foi muito boa. Então, a capacitação está continuando. Outras novidades virão a acontecer. A gente acredita que essa semana a gente deva terminar essa preparação para que, se porventura acontecer algum evento que haja uma crise, a gente saiba, pelo menos, como iniciar a resolução. Essa reunião aqui com os vigilantes das escolas municipais é importante para dar uma orientação a eles, para saber como é que tem que agir quando acontecer algo estranho na escola. Vimos aqui hoje passar essa informação a eles, que no conhecimento meu e do coronel, eles são muito importantes na escola, porque são eles que têm aquele primeiro contato. Eles têm o primeiro contato quando o aluno chega na escola. E a gente viu que é importante a gente fazer esse momento de interagir, deles tirarem dúvidas, da gente passar o número da guarda, passar o número da polícia militar em questão de denúncia. Então, nesse momento que hoje a gente está vivendo no Brasil, o vigilante da escola é muito importante para interagir com a guarda municipal, com a polícia militar, referente ao trabalho que ele faz na escola. É uma parceria importante, guarda municipal, segundo batalhão, sempre circulando ali nas escolas. Algumas pessoas acham, Anderson, que é intimidando, mas não é, é fazendo a segurança dos alunos e também dos profissionais da área da educação. Hoje a guarda municipal, junto com a polícia militar, a gente vem fazendo um trabalho que se tornou até um trabalho social. A criança hoje que tem a guarda, que tem a polícia militar na escola, ela encontra a guarda na praça, ela encontra a guarda num supermercado, ela quer abraçar. É um trabalho que, em certos momentos, até emociona, até o próprio guarda. E vou falar até da polícia militar também, porque é gratificante o trabalho hoje que a guarda, a guarda municipal e a polícia militar vem fazendo. Então acho que os pais, né, os pais vêm notando esse trabalho que a polícia militar, a guarda municipal vem fazendo em todas as escolas do nosso município. Muito importante o momento de hoje, a prefeito, junto com o secretário, conversou com o coronel, conversou comigo, para a gente fazer esse momento de conversa, esse momento de conversa que, no momento que a gente já começou a interagir aqui, está sendo muito importante. É importante essa reunião, né, porque também escuta, né, como é que está a situação do vigilante na escola, né. É, a gente faz esse momento de interagir. A gente, muitos que não têm essa noção de segurança, a gente está passando essa noção de segurança, saber como agir no momento, se acontecer algo, como agir, de que forma agir, e trocando informações, né, trocando informações que isso é o que é mais importante. E vocês acompanharam aqui no portal BR-74 a reunião com aproximadamente 100 vigilantes do município, que tiveram orientação do Tenente Coronel Fortes, também do chefe da Guarda Municipal, o Anderson. Essa reunião bem produtiva para orientar os vigilantes como agir em uma possível eventualidade na sala de aula. Com imagens de Oseão Nascimento, Alexandre Tenório para o portal BR-74. O que é o portal BR-74?